Olá, galerinha da educação infantil! Estou aqui mais uma vez para nossas aulinhas de arte. Eu sou a Proveroca e estou acompanhada da Procris, que é a Pro de Libras. A Proveroca tem um cabelinho branco, um óculos vermelho, uns brinquinhos vermelhos, um polarzinho. Estou com um avental azul, que também tem vermelho, uns coraçõezinhos, e uma blusinha preta. Atrás de mim, nós temos um cartaz que está escrito, né? Caminhos da Educação, Governo de Feira de Santana e Seduc, Secretaria de Educação. Vai falar sobre papel machê. Vocês sabem o que é papel machê? Papel machê é uma palavra francesa, papier machê. Só que, traduzindo para a nossa língua, é papel picadinho, papel amassado, papel picado. Então nós vamos trabalhar com papel picado. Papel higiênico e cola, e a gente vai fazer a nossa massa de papel machê. Aí você pergunta para mim, Pro, e como é que a gente vai saber fazer o papel machê? Não se preocupe não, que a gente vai fazer a massa todinha aqui. A gente vai aplicar o papel, vai fazer a mistura, a massa todinha. Primeiro, a gente vai saber uma historinha, a prova contou uma historinha do papel. Você sabe que antigamente a gente não tinha o papel para usar? Os homens antigos, das cavernas, como a Pro já explicou, né, numa outra aula, eles escreviam nas paredes das cavernas, ou então eles construíam umas placas de argila bem grande e escreviam nas placas de argila para poder passar alguma informação, né, para a gente, algum recado. Então eles faziam esse tipo de escrita, porque não existia o papel. Já pensou a gente viver, né, sem papel, ter que ir para a escola levando um monte de placa de argila dentro da mochila? Ia pesar, né? Mas graças a Deus, os chineses descobriram o papel. Aí ficou tudo mais leve, né, porque eles usavam o papel colhido, né, colhiam as cascas das árvores, colhiam pergaminho, né, que é um tipo de uma palhinha, misturavam tudo, trituravam, que nem a gente vai fazer o papel machê, eles também faziam, né, até retalho de tecido ia pelo meio. Aí faziam aquela massa que foi a origem do papel. Só que ficou o papel muito grosseiro, muito pesado, né, e com o tempo o papel foi se aperfeiçoando. Mas antes disso, os chineses pegavam os pedacinhos de papel e usavam, porque era muito caro, né, o papel. Então eles usavam os retalhinhos para fazer peças. Aí eles faziam aquelas panelinhas, né, que eles comem, que depois a Pró vai mostrar para vocês. E faziam essas panelinhas, faziam um monte de coisa com esse papel. Aí foi aperfeiçoando até chegar nos dias de hoje. Porque já pensou, a gente sem papel, como é que a gente ia escrever história? Como é que a Pró ia contar essa história para vocês se a Pró não tivesse lido nos livros, que é feito de papel? Como é que a gente ia fazer o dever sem papel? E no banheiro, que não tinha papel higiênico. Como é que inventaram o papel higiênico? Inventaram também a partir desse papel. O papel higiênico, ele é feito de casca de árvores, uma árvore chamada eucalipto. Aí eles arrancam essas cascas, né, tritura, aí vai para uma máquina, mói, mói, aí sai um papel bem líquido, que eles colocam numa esteira, leva para secar, aí formam aqueles rolos imensos, né, de papel higiênico, que depois eles vão cortar os rolinhos, né, que é esse que a gente está acostumado a usar. Então foi uma grande invenção que os chineses fizeram, né, sobre o papel. Então hoje a gente vai fazer uma massa, vai começar agora a fazer uma massa de papel, e nós vamos fazer todas as pecinhas, né, de arte com esse papel machi. A gente pode, né, aproveitar também papel de caderno, aquelas caixas de ovos, né, que vem com ovos, tudo para fazer papel machê, não precisa ser propriamente o papel higiênico. A mamãe pode picar o papel, só que esse daí demora mais, por isso que a prova vai fazer com papel higiênico, porque ele fica logo molinho, sabe? O outro não. O outro precisa deixar de molho de um dia para o outro. Pica o papel, bota na água numa bacia e deixa de um dia para o outro, para ele ficar bem molinho, para depois apertar, né, tirar a água e fazer a massa. Então hoje a gente vai fazer com papel higiênico e com a cola. A cola é a mesma coisa, né, ela é derivada também de vegetais. Ela também é feita de resíduos, né, de vegetal. E como o papel vem da árvore e a cola também, depois dos dois misturados, eles ficam bem duros, que nem uma madeirinha mesmo. Por isso que os chineses, né, faziam as cumbuquinhas deles, as peças, até capacete para a guerra, eles faziam, conta na história. Que fica bem resistente mesmo. Então a gente vai fazer, aprovar e trabalhar com uma cola industrial dessas compradas, né, que a gente usa na escola, e o papel higiênico. Mas a mamãe pode fazer também um grude, que coloca duas xícaras, ou duas xícaras ou dois copos de água, e a mesma medida de farinha de trigo. Leva no fogo a mamãe, né, ou a pessoa responsável, né, que está com você, faz aquele mingauzinho, deixa esfriar, aí já está pronto a cola para a gente trabalhar no papel higiênico. Ou então pode comprar essa, que é mais prática, né, que a Pró trouxe, para a gente fazer a massinha. Então vamos lá? Já que vocês já estão sabendo a origem do papel, para que serve o papel, a gente vai fazer agora a nossa massinha do papel higiênico, tá bom? Então, então agora a gente vai começar a fazer a massa do papel machê. A coisa mais gostosa do mundo é fazer a massa do papel machê. Por quê? Nós vamos usar papel higiênico, pode ser desse mais baratinho, viu? Pode ser papel de caderno, porque a gente vai fazer uma reciclagem, né, do papel. Então, pode ser papel usado, desses de escola, pode ser caixa de ovo, né, ou então, para ser mais prático aqui, a Pró está usando papel higiênico. E a coisa mais gostosa, né, quem nunca teve vontade de desenrolar um papel higiênico assim, rasgar tudinho, não é? Pegar assim, ó, e arrancando os pedacinhos. Então, a gente vai arrancar esses pedacinhos, e aqui nessa bacia tem água, viu, ó? E a gente vai molhando o papel. Agora tem que ir rasgando assim, de pedacinho em pedacinho, até acabar o rolo. Então, bora lá? Aí põe o papel, depois estiver bem molhadinho, a gente vai amassar bastante, para fazer o nosso papel machê. E aqui tem umas peças aqui em frente, que a Pró fez, ó, que depois a gente vai pintar, tá vendo? E tem essas aqui, ó, que já estão pintadinhas. Tem a galinha, os fininhos da galinha, tem cacto, e a gente, depois, a gente vai pintar. A tinta que a gente vai usar para pintura, pode ser tinta guache, dessas que a gente usa na escola, pode ser qualquer tinta, tinta de tecido, tinta de parede, que a gente põe pigmento, né, para fazer a cor. E a Pró está usando essa tinta acrílica, né? Que é a soluvinha água, ela é atóxica, própria para a criança. Então, qualquer criança pode usar essa tinta, por isso que a Pró usa ela. E a guache também, né, a guache também é fácil de usar, porque é a soluvinha água também. Toda a tinta que é a soluvinha água, pode usar para pintar o papel machê. E aí vocês podem, né, fazer um monte de pecinha para brincar, pode fazer para enfeitar a casa, né, para dar de presente. Eu adoro fazer as coisinhas minhas e dar de presente, porque quando a gente faz uma arte, né, ela é única, foi você que fez. Então, é a sua imaginação, a sua criação. Então, isso faz um bem danado, né, para quem dá e para quem recebe. Aí falava, vou fazer isso assim, assim, vou dar de presente para minha madrinha. Então, aniversário do coleguinha, pode fazer uma pecinha bonitinha, né, para ele enfeitar o quartinho dele, botar lá na estante. Dá para fazer bastante coisas para dar de presente. E é muito gratificante, é para o Adonis. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o papel, está molhando, né, vou botar mais um pouquinho. Porque para a receita, é para cada rolo de papel, a gente coloca um copo de cola, né, se for aquela feita em casa, é um copo também. Um copo de cola para um rolo de papel. Só que vai no papel machê da Prom. E não se preocupe que ele não estraga, depois que ele seca, que a gente pinta. Nossa, eu tenho papel machê de uns seis anos. Perfeito, parece que eu fiz ontem. E ele dura bastante. Não se preocupe que ele não estraga, não. Então, a Prom vai colocar aqui meio rolo de papel. Acho que uma massa desse tamanho dá para a gente fazer um bocado de coisa. Ou bota mais. Vamos botar mais, né? Mais um pouquinho. Aí faz a receita logo toda. Faz um bocado de brinquedinho. O papel machê, vocês podem já acompanhar a Prom, viu? Então, você que estiver aí com alguma pessoa adulta, com você, já pode pegar uma bacia, um pouquinho de água, um rolo de papel higiênico e pode fazer a cola de farinha de trigo. Se não tiver essa cola aqui em casa. Aí ela pode fazer a massa junto com a Prom já. E aí, quando a gente for fazer nas pecinhas, aí começa a fazer junto. Passo a passo. Tudo que a Prom fizer, você faz também. Aí, depois, você vai tirar uma foto, né? Fazendo do lado do brinquedinho e mandar para a Seduc. Dá para a sua Prozinha. Fala, ó, Pró, manda lá para a Seduc, para a Proveroca ver o que eu fiz, viu? Porque eu adoro ver as coisas que meus alunos fazem. Sempre que faz alguma coisa, a Pró tira foto na sala de aula e guarda, posta, né? Para a pessoa ver. Já está terminando, viu? Mas, como eu disse, arte é paciência. A gente tem que ter calma e paciência. E rasgar papel até desestressa, sabe? Ó, que gostoso. Né? A gente tem uma vontade de fazer isso, só que não pode, né? Mas, agora, para fazer arte, pode. Viu? Vontade de puxar o papel assim, todinho, né? Mas, é bom. Uma sensação boa. Meter a mão na massa, sentir a massinha, sentir a maciez do papel, é muito bom. Aí, é ficar, né, aguçando os nossos outros sentidos, né? Aí, pronto. Já está quase terminando. Fazer logo a receita certa, né? Porque, aí já faz um monte de massinha. Pronto, terminamos. Não pense que isso joga fora, viu? A gente faz um monte de coisa com esse rolinho de papel higiênico. A gente faz gato, a Pró tem um gato bem grande, assim, do tamanho do papel higiênico, que a Pró fez. Então, agora aqui, ó, a gente vai molhar bastante a massa, né? Bem molhadinha, e dissolver tudo quanto é, pedacinho que tiver da massa, a gente vai dissolver. Pra não ficar nem, nem umas bolinhas assim, sabe? Tem que ser bem molhadinho, bem dissolvido na água. Pronto. Molhou bastante, por isso que a Pró fez de papel higiênico. Porque, ele, ele já pega logo a umidade, já fica logo bom, sabe? E se a gente for fazer de papel, desses que a gente usa, né? Na escola, ó, papel usado, ele pode fazer também, todo picadinho, só que tem que deixar de um dia pro outro. Não pode fazer assim, na hora, como a Pró fez. Pronto. Fazendo isso, a gente vai pegar a massa que a gente fez, pegar um paninho e nós vamos torcer toda a unidade desta água, desse papel e passar pra essa outra bacia que a gente vai fazer a massa. Então, assim, a gente vai amassar aqui, deixa eu botar pra cá, botar um paninho aqui, ó. Vai apertar a água, tá vendo? Bastante. tira toda a água da massa, tá vendo? Vai colocar aqui no paninho. Tirar toda a água, vai pro paninho. A gente vai enxugar toda a água pra ele ficar bem farofinho, assim. apertando tudo, tirando a água. Olha que gostoso. Dá pra sentir, né? A textura do papel, exercitar os dedinhos, fazer exercício com os dedinhos. Muito bom. E é uma coisa deliciosa de fazer. Meter a mão, assim, na massinha. Pronto. Agora a gente vai pegar esse restinho. Pode passar na peneira também, viu? Pra pegar, aproveitar todo o papel. Aí pode passar na peneira. Aí a gente já amassou. vou passar essa aguinha pra essa bacia maior pra mim usar essa aqui. Pronto. Aí o restinho que só vai passar na peneira que ainda dá pra aproveitar. Aí a gente vai, né? Enxugar essa bacia. E a gente vai torcer esse papel. Viu? Vai enxugar bem. Tinha que pegar a bacia daqui de baixo, né? Pra poder a água cair dentro. Vou torcer tirar toda a água. Tá vendo, ó? Tirar toda a água do papel. Aí, ó. Já tem água. se fizer bastante massa tem que fazer de pouco em pouco senão fica difícil pra torcer pesado. Pronto. Aí a gente já enxugou o papel. Aí a gente vai jogar aqui dentro dessa bacia. Pronto. Meu papel tá todo aqui. Aí ele sai assim, toda amassadinha. mas a gente vai, ó, dissolver todas essas bolinhas aqui pra ele ficar uma farofinha bem solta. Só pode fazer a massa na hora que essa farofinha estiver bem soltinha aqui, ó. Pode usar as mãos. Ó, outro pedacinho. desamassando, 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 fazendo nossa farofinha. Vendo o processo como é? porque depois que misturar com a cola, aí vai ficar uma massa bem dura depois que secar. Vai ficar igual madeira. Assim, ó. Vendo? É durinho? Não quebra? Não estraga? Pode brincar bastante com isso. Pronto. Aqui já tá uma farofinha. ó, mais soltinha. E a gente vai botando a cola, mas se a gente sentir que tem alguma bolinha, a gente tem que tá tirando, sabe? Dissolvendo. Aí a gente vai colocar um copo de cola. A receita de um papel machê todinha é colocar pra cada rolo de papel higiênico um copo de cola. Viu? Por isso que eu falei, pode fazer aquele grudezinho que dá a mesma coisa, é o mesmo efeito e sai mais barato. A prova tá fazendo aqui porque, né, é filmado e pra gente fazer, pra trazer fica difícil. Então, aqui, ó, eu vou colocar cola nessa massa, tá vendo? eu sempre deixo um pouquinho porque, às vezes, né, ou mais ou menos, mas aí, ó, bota a cola no papel e aí a gente vai mexer até ele desgrudar da mão. Quando a gente vai mexendo aqui, ó, fica assim, ó, tudo na mão, tá vendo? Tá vendo? se tiver alguma bolinha, ele desfaz aqui. Tem que desfazer. Não vendo como é gostoso? Tem que mexer bastante mesmo. As crianças adoram fazer isso, né, meninos? Adoram. Pronto, deixa eu mexer mais. Aí, ó, tá fazendo. Já tá virando a nossa massinha. Pronto, a tua mão ainda tá suja, então tem que botar mais cola. Lembrando que quando a gente aperta assim, ó, a gente ainda acha pedacinho de papel, aí tem, ó, aquelas bolinhas. Tem que ir desfazendo, ouvir? Os chineses, eles, na época que eles inventaram o papel, era tudo feito manual, né, era, agora que tem fábrica de fazer papel, mas antigamente não tinha. Aí eles pegavam, né, a massa, né, que era feito com árvore, casca de árvore, e tudo, aí eles pegavam, sobrava, né, aqueles pedacinhos de papel, aí eles não jogavam fora, porque saía muito caro, caro que eu digo assim, difícil, né, pra fazer, coletar as cascas de árvore, pra fazer o papel, tudo manual, tudo feito à mão, né, assim, no trabalho de arte mesmo, aí eles pegavam e aproveitavam os retalhinhos do papel pra fazer peças, aí essa base minha aqui mesmo, é uma base minha chinesa, tá vendo? Aí eles pegavam o retalhinho do papel, faziam o papel machê, aí saía colocando as bolinhas, os pedacinhos assim, ó, e alisando, aí fazia isso, a Pró fez desse jeito, tá vendo aqui, o meu de papel machê, então, você vai fazendo com um pedacinho de papel, ou então, bolinhas, né, de papel machê, aí, aproveitavam e faziam essas pecinhas aí, por isso que a gente vai fazer as nossas, que vai ficar assim durinha também, quanto mais mexer, melhor, é demorado um pouquinho, mas é bem gostosa de trabalhar com ela, na sala de aula, quando faz, a gente faz com quatro rolos de papel higiênico, pega os quatro, os quatro rolos e um litro de cola, aí todo mundo mete a mão na bacia, ah, outra coisa, antes de, de fazer, tem que passar álcool gel na mão, viu, deixar a mão bem limpinha, para mexer na massa, pronto, a nossa massinha está chegando no ponto, deixa eu limpar minha mão agora, e agora já está, ó, lisinha, vamos ver se ela vai grudar na mão, se grudar, vai ter que amassar mais ainda, a nossa massinha, Dá mais uma amassadinha. Agora vamos fazer as pecinhas. A gente vai usar um pouquinho de água, só para alisar a pecinha, molhar só com a pontinha do dedo. Aí a gente vai fazer o que aqui? Bora fazer o porquinho. Né? Bolinha. Um pouquinho. Para fazer a cabeça. Molha o dedinho para dar uma alisadinha na peça. Ó, que fica bem lisinha. Quando molha o dedinho. Tá vendo? Tá vendo? Aqui a gente vai fazer a cabecinha do porquinho. Igual esse aqui, tá vendo? A gente vai fazer. Que é fácil, que é de bolinha, né? Aí a cabeça. Aí a gente vai fazer o corpo. Que massa gostosa que ficou, ó. Delícia. E trabalhar com ela. Vai fazer o corpinho. Do porquinho. Do porquinho. Molha o dedinho, vai passando a mão. Ó como fica lisinha, tá vendo? Agora aqui, para emendar o papel machê no outro, como ele é feito todo de cola, então não tem muito segredo não. A Pró vai, pode até colar uma pecinha na outra, porque é cola, né? Aí a Pró vai pegar um palito de churrasco, quebrar aqui, ó. Aí vai passar cola no palito. Tá vendo? Vai enfiar aqui dentro da barriguinha do porquinho. Deixa um pedacinho para colocar a cabeça. Passa a colinha. Aí bota a cabecinha no porquinho. Deixa eu apertar mais um pouquinho aqui. Pronto. A gente já emendou a cabecinha no corpinho. Tá vendo? Passo o dedinho assim, ó. Para ele ficar bem lisinho. Aí a gente vai fazer agora... Uma bolinha... Para ser... O narizinho do porquinho... Outra bolinha... Outra bolinha... Para ser uma das patinhas... Um pouquinho... Agora a gente vai fazer... Outra patinha... Outra patinha... A patinha na frente... Duas, né? E o rabicó dele... O rabinho... O rabinho a gente vai fazer uma minhoquinha... Assim... Então vamos lá... Colocar... O narizinho... Onde vai ser o narizinho? Aqui... O focinho, né? O porquinho... Bota... Bota... Aperta... Passe uma aguinha... Para poder ficar bem lisinho... Aí a gente vai fazer... Dois buraquinhos... Das narinas... Dele... Do narizinho... E aqui embaixo... A boquinha, ó... A boquinha... Tá vendo? Aí vai fazer... O olhinho... E o outro olhinho... Pronto... E agora a gente vai fazer o quê? As orelhinhas do porquinho... Para isso a gente vai fazer... Um triângulo... Um triângulozinho... E vamos colocar... Para fazer orelhinha... Só também bota uma colinha... Aqui... Uma orelhinha aqui... Outra orelhinha aqui... Cai não, coelhinho... O... Corquinho... Cai aqui... E a outra... Vou botar pé em você... Porque você não quer ficar parado, né? Já bota o teu pé... Não é isso... Não é isso... É isso... ... É isso... É... É isso... É isso... É... É... Pronto, agora a gente vai passar uma colinha aqui e vai colocar o pezinho dele. Pronto, já fizemos o pezinho dele. E pronto, só colocar as duas mãozinhas e tá pronto o nosso porquinho. Até a próxima aula. Beijos da Prova Eroca.